Você é um tipo que não tem tipo Com todo tipo você se parece E sendo um tipo que assimila tanto o tipo Passou a ser um tipo que ninguém esquece Um tipo cego, né? Que tipo você é um tipo que não tem tipo Com todo tipo você se parece E sendo um tipo que assimila tanto o tipo Passou a ser um tipo que ninguém esquece Quando você penetra no salão E se mistura com a multidão Esse seu tipo é logo admirado E admirado todo mundo fica Mas o seu tipo não se classifica E você passa a ser um tipo desclassificado Você é um tipo que não tem tipo Com todo tipo você se parece E sendo um tipo que assimila tanto o tipo Passou a ser um tipo que ninguém esquece O tipo zero não tem tipo Você é um tipo que não tem tipo Com todo tipo você se parece E sendo um tipo que assimila tanto o tipo Passou a ser um tipo que ninguém esquece Quando você penetra no salão E se mistura com a multidão Esse seu tipo é logo admirado E admirado todo mundo fica Mas o seu tipo não se classifica E você passa a ser um tipo desclassificado Mas o seu tipo não se classifica E você passa a ser um tipo desclassificado Mas o seu tipo não se classifica E você passa a ser um tipo desclassificado Ah, ah, bravo A gente está com o jet lag Com o jet lag Com o jet lag Por favor, a pergunta é que agora eu já estou enchendo o tipo Faça uma pergunta Obrigado.